O tempo que eu queria gravar esse vídeo, ele não tem nada a ver com o foco do canal, eu vou falar de fofoca, falar mal dos outros. Isso é uma energia muito ruim, é péssima. E as pessoas que fazem a fofoca, que fazem o Leve Traz, que graça elas veem, né? Elas querem ver o circo pegando fogo, né? É isso que vocês querem, né? Mas... Quando eu era mais nova, eu caía muito na coisa da fofoca, sabe? Alguém chegava e dizia, olha, a fulana falou isso de você, eu chegava assim, né? E ficava a pé da vida, e xingava, e por que a fulana falou isso de mim? Quer dizer, eu pegava a vibe, pegava a vibe, entrava na vibe e me ferrava. Porque quando alguém chega pra você e diz, fulano disse isso de você, olha, toma cuidado com o cicrano. Olha, elas ficaram morrendo de raiva de você. Foi o que aconteceu comigo recentemente. Olha, cicrano e beltrano ficaram morrendo de raiva de você. Bom, não fiz nada pra essas mulheres. Eu apenas me recusei a me submeter a elas, a ficar igual um bichinho, um cachorrinho. Se querem ficar com raiva porque eu não me submeto a elas, então, pô, beleza. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Continue com raiva aí no seu canto contra mim. Nunca mais eu vou te ver na vida mesmo. Não, mas aí, essa pessoa X chega. Você sabe, elas ficaram com muita raiva de você. O que que me interessa saber? Eu nunca vou ver aquela puta fulano e beltrano é mais na vida. Eu nunca mais vou vê-las, cara. Talvez, assim, um post do Instagram, alguma coisa assim, mas não tá mais o meu círculo de convivência. O que que interessa pro cara? Pro X? Você sabe, elas ficaram com muita raiva de você. Eu sei que X tem contato com o indivíduo C. O indivíduo C tem contato com essas duas pessoas. Então, o que eu sei? Né? Que X me provocou para eu falar mal de fulano e beltrano. Porque X é muito próximo de C e C é muito próximo de fulano e beltrano. Então, eles estão fazendo, tipo, tricotando, sacaneando. Pra quê? Pra quê? Pra ver o círculo pegando fogo. Pra ver barracos. Prazer, espírito de porco, não é mesmo, gente? Espírito de porco. E, ao mesmo tempo, o X fala muito mal de fulano e beltrano. Ocorre que, quando eu era mais nova, nessa época que eu ficava falando, alguém chegava lá pra mim e dizia, olha, beltrano falou mal de você. Aí eu ficava puta, arrancava os cabelos, não sei o que lá. Eu aprendi. Até porque havia uma pessoa mais velha, e a pessoa mais velha chegou, e ela até morreu desse vírus, né? Nesse vídeo. Um vídeo que eu fiz em abril sobre valorizar aqueles que a gente ama, tem a ver com a morte dela. E ela me aconselhou com relação a isso, né? Que ela sempre vinha num ônibus com a mesma galera pro serviço. E aí, de repente, uma pessoa que sempre tava na parada com ela, aquela pessoa que você vê, assim, pô, o dia, uns cinco anos, vira a cara pra você. Faz uma cara horrível. Alguém faz e leva e traz, não é? Então, essa galera que gosta de leva e traz, né? Que gosta de chegar aqui e falar assim, ele falou isso de você. Vocês são um bando de canalha, vocês não valem nada. Porque o que você ouve, você esquece, você guarda. Porque às vezes é alguma coisa que alguém falou em um momento de raiva. E às vezes você tá inventando mesmo, sabe? Às vezes é o teu jogo aí, seu fofoqueiro. Você quer ver? É o circo pegar fogo. Mas eu vou dizer uma coisa, espere, o que que eu sinto? Eu fico com mil vezes mais raiva de você, leve e traz. De você. Do que do cicrano, do beltano, que falaram alguma coisa de mim. Daqui a um mês nem vão se lembrar. Mas de você, cobra, cascavel. Vocês, que tem esse caráter. E eu sempre vou saber que você é um lixo fofoqueiro. Que você não é digno de confiança. Ou digna de confiança. Que você não é leal. Que guardar segredo e lealdade são coisas que passam longe de você. E que você não é digno ou digna de ter nenhuma amizade nesse planeta e nessa vida. Porque não tem nada pior do que fazer o leve e traz. Não adianta dizer que é meu amigo. Tava prevenindo. Mentira. Você não é amigo de ninguém. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Então, o que que acontece? Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Cursinho de inglês. Né? E eu criei inimizades que não eram pra ter sido criadas. Depois, na vida adulta. Tocando em bandas. Né? Acontece muito disso de fofoca. Então, chega a baterista X. Aí ela vem assim pra você. Coloca a coisa na tua cabeça. No teu ouvido. Pra falar mal da baixista Y. Ou da guitarrista A. Né? Fica colocando. Então, mais recentemente. É essa situação que eu contei. Do X. Do cara X. Que chega. Elas ficaram com muita raiva de você. E daí? Sabe o que eu falei? Eu ri porque eu já tenho um pouco mais de experiência com fofoca. Mas eu fico tão puta que eu saio do meu prumo. Sabe? Eu ri e falei. Que bom. Continuem com raiva de mim. E ele não esperava aquela resposta. E ele ficou com uma casa. Queria que eu fizesse o que? Que eu falasse mal das mulheres. Que supostamente ficaram com raiva de mim. Ah, ficaram. Porque eu não sou um cachorrinho pra voltar lá pra elas. E me submeter a elas. Mas isso acontece pra caramba. Eu não sou de me submeter, não. Então, quando eu não me submeto a pessoas. Que querem que eu me submeta. Quando eu tomo um posicionamento. Elas sempre ficam com raiva. Então. Eu não tô falando de política, não. Eu tô falando assim de coisa da vida mesmo, sabe? Você discorda de uma pessoa com relação a alguma coisa. Ela fica com raiva de você. Você não se submete. E tem gente que fica com raiva. Então várias pessoas ficaram com raiva. Então o que ele tava falando é uma coisa que eu tô acostumada. As pessoas ficam com raiva mesmo. Sei lá. Daqui a um mês, dois, um ano. E se esquecem. Se esquecem até que eu existo. Não, mas o cara. Ele tem que chegar e falar. Elas ficaram com raiva de você. Depois de ficar meia hora falando mal de uma delas. Então, cara. Vocês, fofoqueiros. Vocês não são dignos de nada. Como é que é? Fala, 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 faladeira. Tem um ponto de um bando disso. Falar, tratar disso assim. Cortar a língua de quem fala muito, né? Não, não vou cortar a língua de vocês. Porque a gente não tá mais na Idade Média, né? Mas, psicologicamente, a língua de vocês está cortada pra mim. E todos nós, pra nos prevenirmos, prevenirmos essas pessoas venenosas, a gente tem que cortar psicologicamente a língua delas. Como? Fazendo o que eu fiz. Fulana disse isso assim de você. Ai, que bom. Massa. Legal, aí. Você tem alguma evidência disso? Senão eu vou achar que você tá mentindo. Ou então, fofoque massa, cara. Vocês juntam o clube aqui. É cheio de gente que tem raiva de mim. Eu sou advogada, né? Tá cheio de gente aí com raiva de mim. É... É só falar que os advogados, o pessoal, assim, os réus dos meus processos. Né? Então, vem cá, ó. É só falar que quer o... Tem uns dois aqui que devem chegar, uns dois réus em processo. Devem colocar meu nome em boca de sal. Quer o contato deles pra falar mal de mim? Quer? Vizinho com problema de obra? Quer? Homem que eu snobei? Quer? Vai, faz um grupo de WhatsApp. Vamos falar mal da Ana Luísa. Bruno, fala! Essa é a forma de você cortar eles, assim, tipo... Fulana disse isso assim de você. Ai, que bom, é mesmo? Massa! É... 90% de certeza que ou o fulano falou aquilo mesmo, ou falou num momento de raiva e daria pouco pra se esquecer. Mas o fofoqueiro não esquece, né? Ele tem que fazer o leve trás, leve trás pra jogar, né? Gasolina na fogueira. Não é mesmo a gasolina tão do cara. Porque ele quer ver fogo, né? E as pessoas discutindo, né? Gente, é ruim do cacete, né? Mas é que eu tô sendo vítima disso agora, entendeu? Por quê? Porque com essa porcaria de pandemia, eu resolvi procurar um lado espiritual. E eu não sabia que esses negócios de igreja, de centro espírita, de centro de umbanda, que esses ambientes religiosos tinham esse nível de fofoca. Por quê? Porque eu era uma agnóstica ateísta. Só que aí começaram a acontecer coisas comigo, entendeu? Eu estava muito feliz, assim, no meu ateísmo, né? Frequentando grupos de Facebook, falando mal de todas as religiões do planeta até, né? E bebendo. Eu tava ótima. Só que aí começaram a acontecer coisas comigo, aí eu comecei a acreditar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque os ateus vão encher o saco, eles sempre têm os mesmos slogans, falam as mesmas coisas, né? Mas tudo bem, é um tipo de fé, o ateísmo é um tipo de fé, que não existe nada. Então eu respeito, enquanto que me respeito. Então eu não esperava, mas é pior ainda, cara. Eu fui numa missa uma vez, eu ia numa missa. Eu deixei de ir, porque era uma igreja que tinha uma missa linda. Padre ótimo, o padre tá lá no Ceará. E a banda que fazia a música, que cantava maravilhosamente, sumiu. Sabe por que eles sumiram? Porque fizeram fofoca. Ai, a banda sumiu, cara. Não sei onde é que tá a banda da igreja. Sumiu, por causa de fofoca. Né? Então, putz. O que que é isso? Não, tem muito ateu fofoqueiro também, eu não vou mentir, não. Tem. É uma falha de caráter, assim, que tem ateu, tem religioso. Mas eu só tô dizendo, vocês tomarem cuidado com essa desgraça. Eu tô tomando muito cuidado. E não é fácil. É complicado. Porque elas ficaram com raiva de você, viu? Ah, que bom! Daqui a um ano eu devo estar com uma dela numa roda de chope, convindo pagode aí e tá tudo bem. Mas com você não vai ficar bem, não, cara. Nunca. Nunca. Porque a partir do momento que alguém faz ele e traz. Isso eu não perdoo. E ninguém deve perdoar quem faz ele e traz. Não perdoem. Fiquem com o pé atrás com relação a essas cobras criadas. Todos vocês. Então, esse aqui é o meu aparte sobre fofoca. Cuidado com quem fala muito. Porque quando você ouve falar alguma coisa, você tem que ficar calado. A não ser que seja uma coisa. Eu vou matar. Não sei o que é lá. Não, fulano, foge da cidade. Ele disse que vai te matar. Não, isso é uma coisa. Outra. Ai, você sabe. Fulano disse que você toca muito mal guitarra. Fulano disse que você não leva música sério. Fulano falou mal de você. Ficou falando umas coisas horríveis daquela música que você comprou. Fulano, sabe fulano? Ela não gosta de você. Ela disse que você estava apaixonada por mim. Sim. A Beltrana, ela falou mal de você. Ela está com raiva de você. Cala a porra da tua boca. Corta a língua aqui. Espiritualmente. Corta a língua espiritualmente. Psicologicamente. Energeticamente. Vai embora, fofoqueira. Fala, faladeira. Fala logo a vida inteira. Mas, longe de mim. Entendeu? Mas, então. Fico com o conselho. E fico com o meu desabafo. Com relação aos fofoqueiros. Ao leve traço. Se eu vou continuar frequentando religiões. Veio, eu não sei. Porque todo lugar que eu vou. Veio, a gente aqui em Brasília chama todo mundo de veio. Todo lugar que eu vou. Mas, todo lugar. De centro espírita. Igreja católica. É fofoca. E igreja evangélica também tem fofoca. Puts, grila. As pessoas estão lá para serem ajudadas, cacete. Acho que nem os satanistas são fofoqueiros, assim. Né? Não, pior que são. Me lembrei de uma agora. Que eu conheci. Jesus Christ. Oh, meu Deus do céu. Afaste-se desse tipo, viu, gente? Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Obrigado.